Era uma vez uma menina chamada Chapazinho Vermelho, uma menina que conheceu a quarentena quando ainda era bem pequena. Da noite para o dia, sua mãe lhe disse enquanto brincava, Teremos que ficar em casa, não podemos mais sair, tem um vírus solto por aí. Chapazinho Vermelho, que já gostava de soltar a imaginação, não ouviu sua mãe terminar de falar e deu logo um rosto assombroso para ouvir o suposto. Chapazinho, consegue me ouvir? A escola será em casa, o meu trabalho também, os encontros serão virtuais, mas nós vamos nos adaptar. Não fique preocupada, a nossa casa terá vários caminhos, passeios, festas, brincadeiras, restaurantes, bancos, tudo em nosso lar, do nosso lado e bem pertinho. O caminho até a escola será o caminho para o seu quarto. Saindo da sala, vira para a direita, passa pelo corredor e tcharam, você chegou, você poderá ir até o meu trabalho. Basta pegar a direção do banheiro, virar à esquerda, abrir a primeira porta e lá estará você, em meu trabalho, fazendo uma visitinha. Se quisermos ir ao restaurante, pegue a direção da cozinha, escolha o cardápio, coloque os ingredientes na pia, ligue o som, iremos conversar. Escolheremos a toalha de mesa mais bonita e comeremos com os pratos e copos de visita. Mamãe, e para chegar na casa da vovó, o que faremos? Ela mora longe, o caminho é deserto e o vírus, pode passear por perto? Ela não tem celular nem computador, ela mora entre árvores, montanhas e amor. Chapeuzinho, você me deu uma grande ideia, vamos arrumar as malas e partir para a casa da vovó. Em um lugar isolado, ficaremos todos juntos, juntinhos e confinados. O momento é agora, mudança de planos. Vamos colocar as nossas máscaras e pegar a estrada, para a casa da vovó. Isolados com ela, nunca estaremos sós. Vamos lá. 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 Tchau.